Fala aí fotógrafo, belezinha? Já ouviu falar desse sistema de zonas? Já viu alguma tabela? Já ouviu algo sobre isso? Faz ideia do que é? Sabia que isso é importante na sua fotografia? Tem tudo a ver com o fotômetro da sua câmera, o histograma no Photoshop, as curvas de níveis, ou quando você faz também aquele mapa de gradeira para deixar a foto em preto e branco, numa escala de cinza bem legal. Então, se você quer saber um pouco mais, continua assistindo, que esse é o assunto desse vídeo. Então, pessoal, o sistema de zonas foi feito por esse cara aqui, Ansel Adams. Ela é constituída de 11 zonas, contando do zero até o 10, em escalas de cinza, ou seja, o zero preto, puro, ou sem detalhe nenhum, e aí ele vai acrescent... a gente vai jogando luz e ele vai clareando até chegar no branco puro. Então, antes de começar, vamos dar crédito para esse cara aqui, que é o Ansel Adams. Esse cara nasceu nos Estados Unidos, em São Francisco. Ele nasceu em 1902 e veio a falecer em 1984. Ele foi quem criou isso aqui. e ele fazia muita foto de paisagem, principalmente em um vale do Yosemite, lá nos Estados Unidos. E mesmo naquela época, foto preta e branca, ele chegou a fotografar em colorido, mas a maior parte dele, onde ele começou, quando ele criou esse sistema de zonas, ele era foto preta e branca, analógico. Ele era um cara que conhecia muita técnica de laboratório e conhecia muito bem a sua câmera. Então, ele desenvolveu essa tabela para que fosse possível pegar todos os detalhes de uma imagem, considerando a parte mais branca sem estourar na zona 7, essa aqui, e a parte mais escura, ainda com detalhes, na zona 3. ele não chega em uma zona muito escura, que é onde começa a perder os detalhes e você não entende muito bem. Isso, parabéns para esse cara, ele ajudou muito na fotografia. Vou tirar ele daqui. Isso aqui na escala RGB, o zero é o preto puro, e aí você vai subindo, vai clareando, quando você joga para cá, você está jogando luz, e aí, que é a cor total. Isso a gente vai ver na cor, o que ele representa, que é o 255. Por exemplo, o RGB, o vermelho puro, 255, o verde, o green, 255, e o azul, 255. Essas três cores, nessa posição aqui, 255, é o branco. 255, Então, deixa eu pegar aqui, isso aqui, para entender melhor. Aqui que eu estou falando com cores. Aqui, RGB, então nós temos esse vermelho. O que é esse vermelho? Vermelho puro, olha o R aqui, 255. Quando eu só tenho ele, é isso aqui, o verde e o azul, estão no zero. Isso eu tenho o vermelho. O RGB, significa que são as três cores primárias. Dessas três cores, eu construo as outras cores. Então, quando eu tenho a mistura de um vermelho com o verde, eu tenho o amarelo. Olha aqui, vermelho, verde, na posição que é a cor pura, que é aqui em cima. Aqui eu estou tirando a saturação, e aqui eu estou tirando a luminosidade. Então, se eu venho aqui para a cor, aqui está escuro. Eu vou aumentando, eu tenho o amarelo puro, que é a mistura dessas duas cores. Vermelho com azul, magenta. Então, a mistura dessas três cores, vem o branco, que é o que a gente depois vai ver no histograma e nos níveis. Então, aqui foi só para a gente entender como é que isso funciona. Na leitura de escala de zonas, é isso aqui. Aqui é o preto puro, preto, ou seja, sem detalhe nenhum, é aquela cor totalmente sem luz. Aqui eu já vou ganhando alguns detalhes ainda, mas para o nosso ver, ainda é muito pouco. Aqui eu consigo alguns detalhes, e aqui já tem um cinza mais escuro, não é aquele preto total, já com detalhes. O que isso representa no fotômetro da nossa câmera? Isso tem tudo a ver. Porque aquele ponto zero que todo mundo coloca na câmera fotográfica, que acha que é o ponto ideal, nem para tudo é o ponto ideal, porque ponto zero, geralmente, é para grama, pele clara, morena, que representa essa escala de cinza aqui. O que é essa escala de cinza? O que o fotômetro enxerga em escala de cinza? Mas aí ele transforma esses tons, de acordo com essa tabela, nas cores, que é representativa, que é essa representação aqui. Então, quando eu tenho lá no escala zero do fotômetro, que é a zona cinco, que a gente costuma dizer, olha aqui a zona cinco, é esse tom de vermelho, esse tom de azul, verde, laranja, magenta, é o tom de pele, com o tom de grama, a pele mais clara, a pele morena. Então, se a gente pega uma pele mais escura, uma pele negra, provavelmente a gente vai descer um ponto e vem para cá. Então, quando a gente vai fazer uma fotografia que tem uma pele negra, não significa que eu tenho que colocar no zero, eu tenho que entender a sistema de zona e falar assim, olha, fotômetro, essa pele é representativa a essa cor aqui. Ah, eu tenho uma menina, alguém, uma modelo, com um tom bem mais clarinho, aquela cor quase branquinha, então, a gente vai ter que, não é aqui, senão eu estou escurecendo um tom, é um f-stop. Então, eu estou aumentando para dizer para ele, olha, fotômetro, a cor dessa pele está nessa escala. Então, todo o restante vai ser representativo, mas a referência é essa aqui. Então, isso aqui faz com que a gente mostre para o fotômetro como a gente quer que ele faça a manipulação das cores na nossa foto. Se eu ponho mais luz ou se eu diminuo a luz. Por que o fotômetro da nossa câmera chega nesse ponto aqui, a zona 2 até a zona 8, que é o mais 3 e o menos 3? Porque não interessa para a gente chegar nesse ponto porque vai ficar muito escuro e aqui vai ficar muito claro. E aí vai ficar tão branco que a gente não vai ter detalhes. Aqui tem tão poucos detalhes que a gente vai perder muita informação. Então, se eu quiser depois aumentar em algum programa, eu subo um ponto e deixo conforme o meu gosto. Mas a câmera fotográfica vai fazer de tudo para que você tenha informações na sua imagem para você poder trabalhar depois. Então, como que é o esquema de luzes aqui? Entre esse ponto da sua fotômetro até esse aqui são o que a gente chama de tons médios quando a gente vai mexendo num histograma. Por exemplo, aqui em cima se tivesse uma imagem, eu vou pegar umas imagens depois, que são essas daqui e fazer essa comparação. E aqui é onde a gente mexe com as sombras que é entre esse pedaço e outro aqui. Que quando a gente mexe no fotômetro tem aqui a parte escura, as sombras, os tons médios, a parte clara e a parte bem branquinha que são as muitas luzes. É o que a gente chama de altas luzes para o lado de cá e aqui já tem muita luz. Se passar um pouco para cá, aí já começa a perder e aí é muito branco dependendo da cor que você da sua imagem você estoura e aí é branco demais ou desse lado escuro demais. Tá? Nas curvas de níveis é exatamente isso daqui. O zero representado pelo preto, o 255 representando o branco e aqui os tons médios. pode ver, por isso que essa escala de cinza quando a gente converte uma imagem no mapa degradê e aparece esse degradê de preto para branco é o que a gente está mexendo na nossa imagem. Tanto eu quero um preto desde o zero até um branco 255 sem estourar. É isso aqui. Vamos lá para outra imagem e a gente com essa daqui. Então, representando o seu fotômetro em escala de cinza, quando você faz aquela imagem tirada em monocrático é isso que ele está fazendo. Mas só que ele sabe. Claro que você joga a sua imagem no computador e vai colocar a cor e ele sabe que daqui é uma cor vermelha. Ele fez referência o fotômetro nessa cor aqui com esse vermelho. Então, ele vai jogar esse vermelho na sua imagem. Claro, isso depende de câmeras, depende de outras funções, depende de marca. cada um tem. Isso aqui é só um representativo, tá, galera? Isso não significa que é exatamente isso daqui. Mas isso daqui vai ser a base para eu fazer com que vocês entendam como o seu fotômetro funciona através do preto e branco e como ele joga as cores por meio dessa escala de cinza que é por esse sistema de zonas aqui. É isso aqui de acordo... É isso aqui a base de tudo para ir para o fotômetro e quando a gente mexe em uma imagem, quando a gente mexe nos níveis ou aqui, o que representa cada corzinha, é através desse sistema de zonas e é dessa forma que ele trabalha para fazer as escalas de cores, o tanto de saturação quanto de luminosidade. o que esse gráfico representa aqui nesses níveis ou até mesmo aqui quando a gente olha o histograma. Aqui é a quantidade de pixel que tem. Então a parte mais escura aqui é a quantidade de pixel que tem, que não é tanta. E aqui a gente tem um bom tom de sombra, mais ou menos uns meios tons, poucos realces e a parte mais branquinha é esse tanto aqui de pixel. No histograma apresenta aqui como com cores, óbvio, o tanto de vermelho que é bastante. Aqui, olha lá, vermelho, alaranjado, pode ver, aparece bastante. Tem o verde, o ciano. Aqui é a quantidade de pixel que tem e aqui a zona, pode ver, preto ao branco é onde representa naquela escala de sistema de zonas que nós vimos aqui. Só um detalhe para muita gente já ouviu que aqui no zero, quando a gente faz uma referência, a gente tem aquele cartão cinza e a gente faz a fotometria. O que é esse cartão cinza? É uma cor que reflete 18%, por isso que a gente chama ele de cartão 18%. Ele reflete 18% da luz que bate nele e reflete na sua câmera. Então, ele é a base. Para quem usa o flash meter para fazer a fotometria com o fotômetro do flash meter é a mesma coisa. O fotômetro ele vai nessa escala média aqui de cinza, nessa zona 5. Então, se você tem, por exemplo, essa imagem que ela é mais branquinha, o tom de pele dela que eu estou fazendo, eu preciso mostrar para o meu fotômetro que ela tem uma pelezinha mais clara. Vamos colocar essa tabela lá naquela imagem para a gente fazer essa comparação. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou colocar um preto e branco porque aí a gente vai entender bem legal. Olha aqui, no meu sistema de zonas, a pele dela, a parte mais clara, está sendo representada na tabela 7. E a parte mais escura aqui está caindo mais ou menos entre o 6 e o 5. Então, como é mais clarinho, eu disse na fotografia ela já foi tratada e eu coloquei a pele dela nessa escala aqui. Eu saí da zona 5 e subi uma zona, um f-stop que a gente costuma dizer. E para falar para o meu programa que eu quero tratar essa imagem nessa tonalidade. então o restante vai ser tratado de acordo com isso. Se eu diminuir a luz dessa imagem, vou colocar aqui, eu começo a tratar ela em uma outra zona. Aí já começa a chegar nesse ponto aqui, 6. Então, quando a gente faz uma fotometria, a gente já tem que fazer a fotometria de acordo com aquilo que a gente quer. Ou seja, estou fazendo um retrato o que é importante eu fazer a fotometria em cima da pele dela. A pele dela é aonde? Tanto faz, fotometria em qualquer outro canto, qualquer outra cor, desde que você saiba fazer essa tabela, que com o retrato a gente prioriza a pele da pessoa que aí o restante vai ficar de acordo certinho já, porque está sendo representado com a iluminação correta já da luz. Então, na pele, para mim, acaba sendo mais fácil de eu fazer a fotometria. Vou pegar uma outra que é esse caso aqui, a pele negra. Ela já tem uma pele mais escura. Vamos colocar na escala de preto e branco onde ela está sendo representada. A parte mais escura está vindo mais para esse daqui. e a parte mais clara que seria a altas luzes eu já estou sendo representada na escala 6. Então, eu estou entre o 5 e o 7. A parte mais clara e a parte mais escura. Mais escura ainda, olha aqui a representando. Já estou na escala na zona 4. Entendeu? Então, eu tenho a parte de sombra, a parte da cor dela e a parte mais clara. Então, eu estou trabalhando nessas três zonas aqui a pele dela. Está vendo como ela já é um tom, uma escala abaixo daquela outra imagem que nós vimos que é a pele mais clara. Então, por isso que nem sempre a gente tem que fazer a fotometria na zona 5 que é lá o fotômetro no zero. Nessa imagem aqui ela foi feita aqui. eu coloquei entre 1 e 2. Eu aumentei. Está certo? Isso é muito importante, isso é muito legal de saber porque você começa a fazer a fotometria correta já direto da câmera. Ou seja, você já faz a foto já fazendo a fotometria certa. Sem ter que ficar perdendo tempo em arrumar em qualquer outro programa que você utilize para ficar tratando as suas imagens. Está certo? Eu acho bem interessante vocês pesquisarem um pouco sobre esse cara aqui, um C.O.O.Nas que ele foi um fotógrafo que é muito conhecido, ele revolucionou muito na fotografia. Vale a pena ver as imagens. Vocês vão ver que as imagens tem muito detalhe mesmo sendo preto e branco. Deixa eu tirar essa... Cadê? Aqui. Olha as imagens. A imagem é uma delas. Tem muito detalhe mesmo sendo preto e branco. Então é através desse sistema de zonas aqui que ele criou que ele partiu para as imagens dele para ter tantos detalhes e ficar bem rica essa imagem. Está certo? Vou pegar uma outra aqui. Olha o tom. Deixa eu tirar o preto e branco. Eu tenho o branco. Eu estou em uma escala que representa o mais branco possível e vou estar nessa escala aqui, na zona 7. Mais os detalhes que eu consigo enxergar. Está vendo? Se eu aumentar ela, já começa a perder. Ainda assim, não chegou nesse ponto aqui. Mas se eu aumentar ainda mais, eu tenho um... já tinha um brilho para baixo. Aqui já aumentou muito. Ainda consigo alguma coisinha. Já está onde? Ainda está aqui. Então eu consigo uns detalhezinhos. Se eu aumentar isso aqui, eu já estou colocando em outra zona. aí eu perco totalmente. Fica aquela... Não tem nada. Parece que é uma borracha. Sem detalhe nenhum. Seria o mesmo que eu fizesse na pele. A pele já começa a perder. Não tem nada. A pele tem alguma coisa. Tem poro. Tem alguns detalhes. Tem relevo. Olha. Já estou saindo daqui. Já perco. Parece que ela estourou a luz. e na verdade não. Eu estou aqui. Estou trabalhando com ela aqui embaixo. Ainda tem uns detalhezinhos. Está entre esses dois. Está vendo? A mesma coisa nessa imagem. Vou colocar ela aqui colorida. Olha o verde. Olha a tonalidade de pele. Vou colocar o preto e branco. Aqui a pele das crianças. Está nesse aqui. Está na zona 6. Essa aqui é um pouquinho mais clarinha. Tem alguma parte de realças já está na zona 7. Aqui. Estou entre esse e esse aqui. A parte mais escura. Zona 6 e zona 5. Então. Por isso que é importante você entender como funciona esse sistema de zonas para você poder classificar a tonalidade da cor com o seu fotômetro e fazer uma bela de uma fotografia sem ficar depois se preocupando em ficar alterando. está certo? É isso que eu queria passar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta vocês podem me escrever que eu respondo. Acho bem legal vocês aprenderem isso porque isso vai ajudar bastante vocês. Para quem não usa o flash meter quem vai direto na câmera para quem usa o cartão cinza para fazer a fotometria então dependendo da cor da pele da pessoa para você saber onde você vai colocar o seu fotômetro se você colocar o fotômetro no zero nesse caso aqui ela vai ficar bem mais clara a sua imagem então você tem que jogar ela de acordo com a pele da pessoa para você chegar no tom bem certinho claro que se vocês quiserem fazer alterações vocês gostam de deixar mais escuro mais claro aí é com vocês mas é uma regra que nem sempre não precisa ser levada à risca mas é para vocês chegarem na tonalidade mais correta possível tá já na sua câmera sem ficar perdendo tempo depois no tratamento tá certo pessoal espero que vocês tenham gostado deem uma olhada sobre isso é façam os testes entendam como que funciona isso vai ajudar muito na hora de fazer o tratamento para quem usa o histograma para quem usa curva de níveis esses níveis aqui para saber por que a escala se eu gosto de fazer uma escala sem muito preto sem muito branco com poucos tons de cinza é aqui que a gente trabalha entendendo isso vocês vão fazer o que vocês quiserem aí com com a imagem de vocês é o mesmo aqui nesse caso deixa eu pegar ele aqui vou tratar com menos escuro e menos menos luz não quero eu quero a luz que ele trabalhe o máximo de luz é até esse ponto aqui sem chegar naquele brancão sem chegar no preto deixando uma escala cinza esse nível aqui é o tanto essa partezinha aqui do meio é o que eu estou trabalhando na imagem eu quero trabalhar com bastante preto com bastante branco então aí tem isso aqui tá certo espero que vocês tenham gostado até a próxima valeu grande abraço